Fala aí pessoal, tudo jóia? Seguinte galera, no vídeo de hoje vamos fazer aqui o Unbox e o Review de um Notebook Esse aqui é o Notebook Essentials E31 da Samsung Ele vem com 4GB de memória RAM, 1TB de HD e com Core i3 É um Notebook básico, porém tem um preço bem interessante Se você pesquisar bastante, fica na faixa de R$ 1.300 a R$ 1.600 Por isso tem que estar sempre pesquisando na hora de comprar Na descrição do vídeo eu estou deixando os links com algumas sugestões para você estar pesquisando Então vamos abrir a caixa aqui Antes de abrir a caixa, uma dica para quem nunca comprou na internet Ela vem com uma fita e a fita diz, essa fita é sua garantia Se houver violação, confira a mercadoria no auto-recebimento Então sempre que você comprar algum produto na internet, verifique se a fita está intacta Caso esteja rompido ou algo assim, você abre na frente do entregador E vamos abrir a caixa aqui então pessoal Na sequência, o Review do equipamento Então pessoal, depois de a gente conferir o unboxing rapidinho do Notebook Vamos conhecer ele um pouquinho mais para tirar todas as suas dúvidas E vamos começar pela fonte Vem com uma fonte aí padrão para notebook, uma fonte pequena Aí cerca de 2 metros de cabo Tranquilo, sem maiores segredos Acompanha aí manuais de instruções, informações de garantia Lembrando que ele vem com o Windows 10 Home Single já pré-instalado Ao ligar ele você faz aquelas configurações básicas e já sai funcionando normalmente Além do Windows, acompanha também o pacote Office 2016 com Excel, PowerPoint, Word Bem, agora vamos conhecer um pouquinho aqui da parte física desse equipamento Ele vem com acabamento bonito Apesar de ser todo de plástico, ele é bem bonito, bem acabado Aqui na frente ele traz uma entrada para cartão SD Você pode estar utilizando micro SD também com adaptador Nessa lateral aqui pessoal, a gente tem a saída aqui para headphone, fone de ouvido, microfone Uma porta em HDMI, uma porta USB, uma saída VGA, algo bem interessante que a maioria dos notebooks mais novos hoje não traz mais uma saída VGA Interessante para estar ligando em monitor externo, projetor, enfim Aqui a gente tem conexão de rede RJ45 e a parte de energia para estar conectando a fonte para estar carregando o notebook Na parte traseira a gente não tem conexão alguma Nessa outra lateral nós encontramos mais duas portas USBs e também aqui a entrada padrão para você estar colocando aquele cadeado de segurança do notebook para evitar furtos A gente não tem nele o leitor óptico de CD e DVD Ele é cego como vocês estão podendo observar aqui Aqui na parte inferior a gente tem a questão da bateria Que até já está colocada aqui E não temos mais nada aqui de interessante para estar mostrando Bem, agora vamos conhecer um pouquinho da parte aqui do teclado e outras funcionalidades dele aqui Ele vem com um teclado bem legal, bem bacana Testei aqui um teclado leve, macio Bom de utilizar Touchpad aqui toda a parte cinza Tiquetinha aqui formando o processador Core i3 Aqui em cima a gente tem um LED somente, no notebook vem somente um LED Que é o LED de power que informa que o notebook está ligado Duas caixinhas de som, uma aqui e outra aqui E o botãozinho de power para você estar ligando o notebook Aqui na parte superior a gente tem o webcam e os microfones Bem, agora que a gente já conhece aqui um pouquinho da parte física dele Vamos mostrar a parte de software, né? Que muitas pessoas têm dúvidas a respeitar Será que vai rodar filme legal? Será que eu vou conseguir ver meus filmes favoritos? Então pessoal, eu peguei aqui um vídeo que eu fiz para o YouTube É um vídeo em Full HD Que está com uma resolução em 1080p, 60 frames por segundo Vou deixar rodando aqui um pouquinho para você dar uma olhadinha na qualidade E também conferir o áudio dele Como vocês estão podendo observar Está rodando liso, 1080p, 60 frames por segundo sem travar Então para vídeo aí, você vai poder rodar tranquilo vídeo nesse equipamento Que não vai ter problema nenhum assistir seus filmes favoritos, séries Tranquilamente, Netflix que vai estar atendendo tranquilo E outra dúvida muito recorrente quando o assunto é notebook É sobre jogos As pessoas sempre têm dúvidas Ah, será que vai rodar um jogo legal? Será que não vai? A resposta é depende A gente não pode esquecer que esse notebook é um notebook básico Um notebook de entrada com Core i3 E ele não tem uma placa de vídeo dedicada Com isso, pessoal Jogos mais pesados Que exigem uma parte gráfica mais pesada Mais intensa Esse não é um notebook recomendável Para quem quiser para jogo mesmo Um notebook bom para jogo Você tinha que pensar num Core i7 Com placa de vídeo dedicada, por exemplo Fora isso, pessoal Jogos mais leves Esse notebook vai rodar tranquilamente Eu até instalei um programinha chamado aqui O Cinebench R15 Que ele traz um teste aqui da parte do OpenGL Para ter uma ideia da qualidade da imagem Que o jogo produz aqui Se fosse rodar um jogo Vou deixar carregando Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui na sequência Assim que carregar eu volto Então, pessoal O software já carregou o teste aqui Só para vocês terem uma ideia da qualidade Da questão do OpenGL Ele está rodando aí a cerca de 20 frames por segundo É um estresse da placa de vídeo Mas dá para você ter uma ideia Que o notebook mesmo Sendo um notebook básico de entrada Ele traz um gráfico bem interessante Para jogos leves Você não vai ter mais problemas Vai poder jogar até que tranquilamente Então é isso, pessoal Essa foi a parte aí do notebook Um breve review Só para vocês terem uma ideia Conhecer um pouquinho melhor Desse Samsung E31 No mais, pessoal Office Internet Jogos simples Vídeos Vai rodar tranquilamente É um notebook bem bacana Que você pode ficar despreocupado Quanto a isso Agora vem aquela pergunta Que todo mundo quer saber Será que o notebook vale a pena? Sim, vale a pena Como eu falei Para o dia a dia Pessoal que vai fazer faculdade Pessoal do trabalho É um equipamento Que vai atender a demanda E tem um preço bem interessante Como eu comentei Fica aí na faixa de R$1.300 R$1.600 Tem que estar pesquisando E sempre encontrando promoções Na descrição do vídeo Estou deixando algumas sugestões De lojas virtuais Que comercializam esse modelo E também na descrição do vídeo Estão todas as especificações Desse equipamento Para você estar conferindo Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Quem gostou Deixe seu joinha E qualquer dúvida Não esqueça de mandar Seus comentários aí abaixo Que eu vou estar fazendo Questão de responder A todos Tá ok? Então é isso, pessoal Abração E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo